A novela Age e Coração chega na sua reta final, e existe toda uma expectativa sobre os desfechos dos principais personagens, como é o caso de Tancinha. Segundo informações do colunista Flávio Rico, a Rede Globo irá gravar três finais diferentes para a personagem de Mariana Simenes, e não dois como vinha sendo cogitado. A decisão ocorreu nesta sexta-feira, dia 2810. No primeiro, Tancinha vai perdoar Beto, João Baldas Sereni, e terminar junto com ele. No segundo, ela dar uma nova chance a Apolo, Malvino Salvador, e o terceiro, ela fica sozinha, dispensando os dois. Vale lembrar, que o último capítulo da novela vai ao ar na quarta-feira, dia 08 ou 11, e existe uma grande divisão nas redes sociais. Uns querem que ela termine com Beto, e outro com Apolo, e caso aconteça de ser escolhida a terceira opção, com certeza vai deixar muita gente chateada. htp 2. barra barra atinaudiencia.portal10.com.br Quer saber mais? Não perca as próximas notícias inscrevendo-se em nosso canal. Curta nosso vídeo para nos ajudar a crescer. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui. Clique nessa engrenagem. Marque esse quadrado. E clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui. Se quiser baixe nosso canal dando um like e clicando aqui no link da descrição. O que é isso?